E aí Porra rapaziada que louco O Gui quer subir lá em cima comigo? Lá na terra? Vamos lá vamos lá Vamos lá vai Viar Vai vai Ae meu braço Ai meu braço, nossa, acho que eu quebrei meu braço, mano É sério, é sério, é sério, é sério Para, 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 tá doendo, tá doendo Chama o Samu, viado, é sério, é sério, é sério, é sério, mano Não zoa, de verdade, não rela no braço, tá doendo, tá doendo, tá doendo, mano Acho que eu quebrei, isso é mancada Chama o Samu, chama o Samu, rápido Me chama, rapaziadinha, mano Seguinte, esse aqui é o meu novo quadriciclo, papai Thiago Rei Ô, parceiro Ah, mano, de verdade mesmo Tá me devendo um, porque olha, você não tá de abé, velho Mano, de verdade mesmo, foi incrível comigo, mano O Thiago Reis e a Bugsia, mano Eu quero agradecer muito a Bugsia também Posso até com você no Recreio, mano? Mano, de verdade, eu queria agradecer muito a Bugsia Por quê? Thiago, em parceria com a Bugsia, conseguiu para a gente quadriciclos e um UTV para a Fazenda, tá ligado? Então esse aqui é o meu quadriciclo novo para a Fazenda E mano, eu sou muito, muito bom no quadriciclo Eu gosto muito de quadriciclo, rapaziada Você anda de duas horas, ó, da Grau, da RL Mano, eu gosto muito Você vai subir com ele lá em cima agora na terra? Pô, velho Mano, toma cuidado, velho Sério? Na pista? Vixe, o barulho, desamou Não, na pista de motocross eu quero fazer um vídeo só nisso Mano, que eu vou ficar treinando para fazer a volta mais rápida contra o Renan, tá ligado? É, porque não, vai ter um campeonato Um racha? Campeonato UTV versus quadriciclo Mano, ali vai ser... Mano, ali é uma pista de verdade, tá ligado? Ali não é só para a gente ficar andando, não Ali vai ter campeonatos Campeonatos Mano, então eu quero, mano, andar bem de quadriciclo Porque, mano, vai ser bagulho louco, tá ligado? Calma, vai treinar que vai precisar Ai, mano Tô feliz que meu quadriciclo Você só jogou o próprio, aí dá uma rec e fala É agora É mesmo? Eu quero que você ande aquela parte que você fez o cabo de guerra lá Inteira Com as duas rodas Vai lá na frente e volta com as duas rodas assim, ó Ali é massa Ali é bom Você tá doido pra falar, mano? Você ensina de andar de duas rodas? Mano Ensina, mano É só você puxar e virar Ah, não, beleza? Entendeu? Você puxa e vira Entendeu? Não tinha explicação melhor É Mano, vamos mostrar para a rapaziada que tá ali tomando um cafezinho Olha o meu novo quadriciclo, papai, esqueça tudo Nervoso, né, bebê? Nervoso, bebê Nossa Partiu procurar umas lendas Demorou Ah, ele demorou Nervoso, né? Mano, apanar de noite, apanar de dia Apanar em tudo quanto é lugar isso aqui Olha o meu quadriciclo novo, bebê? Oi, sim Nossa, não é? Esse é o tamanho da hora também, hein Esse aqui é gostoso de andar, hein? É 300? Ah, é 300 Ah, eu não tinha visto Eu não tinha visto, né? Você tá falando dos peixes Eu vi esse aí, vocês fazendo bagunça Ô, Zé E aí, você tá fedendo aqui, hein? Mano, você tá fedendo peixe, velho Tá trabalhando, né? Eu tava ganhando quatro e cinco, mano Ganha esse quatro e cinco Você tava trabalhando e ele tava ganhando quatro e cinco Olha a diferença Eu sou muito massa, né, velho Vai, nego, negócio, de verdade Vai se divertir Mano, eu não sei, acelera Não sei o que é isso É, legal, tem muito botão Tem Mano, eu não descobri nada das coisas ainda Sei que aqui é o farol Aqui é a buzina Aqui é o pisca-pisca Esse aqui é o cenário de lado É o cenário, Léo É, esse aqui pra andar de duas rodas é massa, né? Eu não consigo, mas você consegue Mano, vamos dar uma voltinha nele, então Depois, se eles quiserem andar, mano Tá liberado pra fazenda Deixa eu ver a traseirinha Bonito, né? Ah, top, hein? Olha, Renato, você gostou do que eu ganhei, hein? Meu Deus Chama, papai Esqueça tudo, bebê Mano, eu sou Mano, muito bom Olha isso aqui Mano, isso aqui é o presente ideal Que você podia dar pra mim, mano, juro Se você quer me dar alguma coisa na sua vida, mano Me dê um quadriciclo Juro Chama, papai Nossa, mano, é muito top Cê tá doido Vou ligar a luz Chama Cê tá doido Primeira voltinha com o meu quadriciclo, rapaziada Chama Olha o drip chone do bagulho Mano, esse quadriciclo aqui é muito top É um desses que eu queria comprar, mano O Thiago acertou Mano, eu queria tanto esse quadriciclo, mano Rapaziada, chama Vamos ver se ele faz um zerinho aqui Subir duas rodas Chama, papai Chama, papai Esqueça tudo Uhul Uhul Verboa do Thiago Cê tá doido, mano Olha isso Cê tá doido, mano Eu gosto muito disso Cês não tá ligado Rapaz Olha isso Uou 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 Chama 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 Uiu Aqui de duas rodas pra 3 Carinha de duas rodas Ui doOO Nossa, que é um caio Eles Boot pura travar Chama Chama Crる Porkey Mano do céu, que massa, vamos duas rodinhas agora, virou, lançou, chamou, virou, preciso pegar as mães com ele. Mano do céu, que quadriciclo sensacional, juro, Ana, não sei se ele tá pegando certinho o que eu tô fazendo, mas mano, tá nervoso. Ah, porra, rapaziada, que louco. Uhul, quem tá doido? Mano, que quadriciclo incrível, tudo rapaziada, que quadriciclo nervoso, mano. Nossa, eu tô amando, rapaz do céu, mano, eu quero andar de duas rodas, bastante. Então bora lá, mano, vamos ver se eu vou dominar o bagulho. Chama, duas rodas, aí, manteve, 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 opa, acho que tem que ter mais velocidade, então vambora. Nossa, quase que eu vou pro milharal, você tá doido? Pô, que louco, é tipo como se fosse um quebrão, rapaziada. Ó, agora escapou a traseira. Chama, bebê! Chama! Nervoso, chave demais, você tá maluco. Gente, é o seguinte, tô indo pra casa que já tá escurecendo já. Rapaziada, partiu pra casa que já tá escurecendo, a sede tá lá longe. E mano, de verdade, eu tinha que andar de quadriciclo hoje, mano. Na hora que o Thiago me deu, eu falei mentira. Eu quero, mano, eu quero muito, tá ligado? Andar de quadriciclo. E aí, eu vim de tarde mesmo, que sei lá. Seguinte, amanhã eu vou deixar meus amigos andar. E mano, minha mente mirabolante já pensou numa trollagem. Foi bem na hora que eu quase bati naquele matagal. Mano, eu vou forjar um acidente, tá ligado? Então mano, não perde esse vídeo, juro. Esse vídeo tá muito bom. Você tá doido, pai? Ai, amanhã então, quando eu acordar, eu vou deixar as meninas andar no meu quadriciclo. Nesse vídeo mesmo, tá bom? E vambora, mano, vambora. Thiago, amei o presente. Bugsia, muito obrigado também. Se você ainda não segue a Bugsia, mano, clica nesse primeiro link na descrição do vídeo. Vai estar o Instagram da Bugsia aí. Dá uma força lá e comenta na última foto. O Léo da Hornet amou o quadriciclo. Obrigado. Chama. Até amanhã. Cheguei, rapaziada. E ó, tá liberado pra vocês a açãozinha, mano, da L200 Caçador de Lenda. E também, mano, essa Rapsol do Thiago Reis, papai. Olha só que premiação incrível, mano, por apenas 99 centavos. E olha só, legalizada, mano. Mano, tá legalizado. A gente conseguiu enviar agora nossos prêmios pra vocês. E mano, se você ganhar, você pode retirar aqui, ó, na fazenda. Então, mano, vem, compra bastante cota pra você ter mais chance de ganhar. E além disso, você tem 10 números da sorte, véi. Como assim? Você comprando, você pode achar o número da sorte e levar pra casa ainda mil reais. Tá bom, rapaziada? Então, mano, tá tudo certinho. Tá regularizado pela Suzep, ó. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês todas as numerações, todos os códigos bonitinhos. E é isso, mano. No segundo link na descrição do vídeo, clica lá e compra a sua cota. Demorou? Então, até amanhã. Porque, mano, olha isso aqui. Olha só isso aqui. Amanhã, meus amigos, vai andar. Chama, papai. Olha isso, olha, ó. Chama, papai, que hoje vocês vão andar quadriciclo, mano. Hoje é o mesmo vídeo de ontem. Só que hoje vocês vão andar aqui ontem, não deu tempo, foi escuro. Rapaziada, ontem eu andei lá em cima. Eu fiz drift. Eu andei de duas rodas. Mano, eu acabei com tudo, tá ligado? Então, mano, hoje eu vou deixar vocês andar aqui. Boa sorte no bichão. É o seguinte, aqui liga, aqui é neutro, aqui é pra frente. Mano, é só acelerar, você vai sentir o bagulho distracionando. Irmão, vai senta ali. É forte. Eu andei no do Renato e eu senti que ele é forte pra caramba. E eu quero ver esse aqui. Mano, esse aí é a única diferença que ele não tem embreagem. É só acelerar. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só, vamos, vamos, vamos. Eita, pega, mano. Mano, esse aqui é muito louco. Tá, pega. Ah, eu não vou vir aqui, senão eu vou lascar a carne de vocês aí. Ó, rapaziada, como que eu dou ré? Rézinha. Vamos de ré, vamos de ré. Mano, agora eu vou suar. Que bagulho forte. Meus amigos, que bagulho louco. Ó, ó, tem dois aqui, mano, agora. Ó que zique, esse aqui é o melhor brinquedo que eu já vi na minha vida. Ó, vou virar aqui, se liga, ó. Ó, ó, mano, muito zique, de verdade, rapaziada. Adorei esse negócio da buguicinha. Ui, ó, vira aí de lado. Ó. Tem bagulho louco, nego, de verdade. Hermoso, né? É muito zique, deixa eu dar mais um zerinho aqui, ó. Muito zique. Mas o que que é isso tudo aí em cima, comigo, lá na terra? Vamos lá, vamos lá. Então bora, vai, vamos lá. Ó, agora o coronel vai comigo, eu vou te mostrar como que é ter emoção, Zeca. Bora, rapaziada, vamos dar uma aortinha agora, mano. Mano, olha que carrinho louco. Mano, é muito zique. Que isso, rapaziada, que sensacional esse brinquedo, de verdade. Chama, meu povo. Nervoso. Nervoso, Zeca. Bora então, que agora a gente vai fazer a estrada de terra. Bora, bora, gente. Ó, aqui tem uma, ó, aqui tem uma, uma, uma ponte. Chama. Oi. Celeram, rapaziada. Deixa o like. Gente, eu vou levar a ser insano. Celeram. Mano, é muito forte. Seus caras tá comendo poeira. Vou deixar eles passarem, vou deixar eles passarem. Tomeu muita poeira. Bora, Leo. Mano, que carrinho louco, Zeca. Que carrinho louco. Desce agora, coronel. Deixa ele rodar. Mano, é agora, papai. Vamos fazer a arte agora. Vamos, Leo. Bora, Leo. Que dica, mano. Não, na moral. Eu andei. Melhor brinquedo. Eu andei no do Geraldo. O meu é muito mais legal. É muito mais forte também, mano. Mano, o meu é muito mais forte do que o Renato. Eu não entendi. Quer andar, coronel? Viado, vai ser. É muito massa, velho. Eu tentei rodar com esse aqui. Não deu muito jeito, não, mano. Eu acho que tá 4x4 desse negócio aqui. Deixa eu colocar... Ah, eu acho que agora tá 2x2. Deixa eu ver. 4x4. Bota, bota, bota. Tá puxando a frente que eu tô vendo. Deixa eu ver agora. Ah, agora sim, ó. Wow! Olha lá quem chegou, olha lá quem chegou Obrigado, que bagulho louco, velho Que brinquedo louco É uma reta maluca, pega o quadriciclo e entra lá dentro Isso aqui é, né? Vai, sai! Ai, meu coração! É muito, é massa! Eu achei que ia morrer, eu achei que ia morrer agora Você põe arremessado por cima do bagulho Você viu? Põe medo por cima Vendo, você virou uma parada de mão em cima do quadriciclo Vai passar por cima de você Ele dá aquela travada que o jet está, sabe? Amor do céu! Muito massa o bagulho era Vendo, você travou o bagulho e pum Você filmou, Ivona? Filmei, mas tava longe Mas filmou Zeca do céu Agora chega pra cima Não, chegou? Nossa Tá raladinho Que rola, velho Vendo, eu caí na frente do bagulho e achei que o bagulho era pro pé Meu Deus Acabem que você correu Nossa, muito massa Se diverte, ela nunca mata, pô Nossa, que vinte é, hein? Que bagulho da hora, viado Vamo lá Vira seu olho Deixa eu agitar? Não, você vê muita força Vem... Eu acho que tá meio vermelho Tá Viado, muito legal esse bagulho Tá bem? Viado, juro que foi muito adrenalina, viado Você viu inteiro? Aí eu voando Eu percebi que esse Faz drift Melhor do que esse Eu acho que é muito comum Porque ele é muito... Gravudo Gravudo Ele não partina tanto Gui do céu Quer ir comigo ali? Não, não vou Não, sabe quando a gente foi Já tá no limite Não, viado, você tem que ir, mano Não é legal ali? É muito legal Você vai assim, ó Imagina que aqui é o drift Tá assim, ó Eu fui ali de cana Ficou com medo? Ficou com medo? Depois de eu ver essa cena Eu vi, pô, HD 4K O Gui, o Gui olhou assim e falou assim Morreu Olha, olha, olha Aí eu olhei, Zé Você tava assim, ó Eu tava voando ainda, gente O Gui saiu correndo Tá cheio de terra nas suas leites, Zé Sério? Giro, giro, giro Não, o Gui tá preto Ah, já deu tudo certo Deixa o like, comenta bastante Se inscreve no canal E é isso aí, mano Tá ótimo O Gui tá em choque Carucos Mano, eu vou ver se o Renan quer dar uma voltinha Tá bem, papai? Tá bem Ai, fiada Muito adrenalina o bagulho, velho Tá chegando aí a morrer Eu paro lá na frente Nossa, eu tava vindo, velho Tipo, eu tava vindo, velho E a hora que eu fui mandar, tipo Tipo, que eu fui entrar no ângulo Ele só voou aqui, ó O travão, ele foi virar de lado Aí eu fui me jogar Aí ele voltou e correu O coronado voou por cima do quatro ciclos É? Já morreu Tem que dar uma voltinha Tá chegando uma voltinha? Desse aqui dos caras Falou? Desse com o outro lá Tchau Falou Cuidado Não morre, tá desclamado Mano, o coronado entortou o Guidão Ah, não vai dar? Coronado entortou o Guidão, viado Viado Segura aqui Viado, ele bateu Ah, meu Deus do céu Aí vai cair Vai tentar andar assim mesmo Eu tô com medo de ir por aqui E os caras vim de frente Mano, de verdade O coronado Ele, mano Entortou muito O meu Guidão Olha isso aqui, mano Meu quadriciclo novinho Ah, coronado Olha o que eu tô segurando Tô torto Você tá doido, mano? Esse quadriciclo aqui É muito massa O coronado já quebrou Espera aí Tchau Tchau Ai, desclamado Ai, desclamado Ai, ai Uuuuuh Filho da puta Tá vendo mais nada Não enxerguei mais nada Uuuuuh Ai, que louco Nossa, mano Esse quadriciclo aqui é sensacional Tchau Tchau Chama papai É isso Mano Esse é o melhor quadriciclo da vida Pai Pai Chama papai É isso Desgraçado, olha que filha de uma p**** velho, olha isso aqui, meu 4x5 não desgraçado, você ta fichado, é isso rapaziada, se você gostou do 4x5 não deixa muito like, vou voltar pra casa que eu vou ter que amassar aqui e dar um banho no 4x5, valeu, valeu e fui. E aí